Pai, eu me lembro que quando criança o Senhor me cobriu de esperança, foi amigo e fiel cuidador. Pai, neste tempo eu ainda inocente, o Senhor era tão paciente, me encheu de esperança e de amor. Pai, eu me lembro que adolescente fui rebelde e inconsequente, desprezando a sua instrução. Pai, tão distante de Ti eu errei, por estradas escuras vaguei, sem ter bússola no meu coração. Pai, hoje adulto eu me sinto liberto, mas queria o Senhor aqui perto, pra chamar-me de eterno menino. Pai, rei, profeta, escravo e decano, vivencia um amor tão humano, que parece o cuidado divino. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma